Olá, Flavinha! Boa tarde pra você. Você tá animada hoje, né? Véspera de feriado. Todo dia. Tudo bem? Boa tarde, Caleb. Boa tarde pra você de casa. Eu ouvi você falando antes da previsão do tempo. Quando fica assim meio chuvoso, você tem mais fome? Não, eu tenho mais sono. Sério? Mais sono. Fome... Tarde. Tarde eu fico com aquele soninho, assim, depois do almoço. Ontem eu almoço era às 4h da tarde. Depois do almoço é pra quem pode, né? Soninho da beleza, né? É pra quem pode. A gente não sabe que é depois do almoço, né? Mas dá aquele cansaço, assim. Eu gosto do sol que parece que sobe a pressão, né? Pra mim, subir a pressão não tem problema nenhum. Já pro Elias Gotasky, é meio preocupante. A gente cuida da saúde dele, né? Ai, gente. A idade, dependendo de como for, né, Leandoli? Pena que vocês não têm uma câmera pra mostrar a reação do Elias quando ele fala dele aqui, né? Vamos pedir pra nossa chefe colocar uma camerazinha ali pra mostrar o Elias. Tudo certo? Mas aí, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos falar de abóbora hoje? Então, olha só. Na semana passada, a gente mostrou aqui um caldinho verde, lembra? Uma delícia. Delicioso, né? Com bacon. Com bacon, então. Ah, que coisa boa. E hoje, a chefe Fatinha tá de volta. A Fatinha, a Fatinha tá famosa. Tá famosa. Com uma receita nova. Hoje, tem creme de abóbora, muito saboroso, pra servir assim, quentinho. Com a torradinha. Você passa a torradinha assim, ó. Oh, coisa boa. Pode rodar a reportagem. Olá, tudo bem? Vamos hoje aprender a receita da sopa creme de abóbora, pra esquentar nesse friozinho desses dias, tá? Aqui é a nossa abóbora cabotiá. Eu tenho aqui creme de leite, sal, aqui um caldo de legumes, feito com cascas, talos, cebola, gengibre, alho, tomilho. Aqui a gente começa tirando as sementes da abóbora. Ah, tá fácil de tirar? É porque eu assei antes, tá? Acei até ela ficar nesse ponto de cozimento. Como é que eu sei? Coloca lá no mínimo uns 10 minutos no micro-ondas. Eu faço sempre no micro-ondas. E quando ela estiver fácil, assim que colocar o garfo, a faca, molinha, já tá pronta. A gente tira a polpa, que depois a gente vai passar no liquidificador com um pouco daquele caldo e creme de leite. Basicamente é isso. Agora a gente vai começar a refogadinho, tá? Azeite de oliva. Não precisa deixar aquecer porque não se aquece muito a azeite de oliva. A cebola e o alho picado. O cheirinho aqui já tá muito bom, que azeite de oliva e cebola é um... Deixa refogar até dar aquela amolecidinha. Não precisa dourar, tá, gente? Porque vai ser tudo passado num liquidificador. É só mesmo pra que a abóbora absorva todo esse perfume do azeite, do alho, da cebola. Agora pegamos a abóbora, que já foi tirada da casca. Coloca aqui. O sal a gente vai corrigir na hora que a gente for... Porque o caldo já tem um pouquinho de sal, o caldo de legumes que eu fiz. E... Aí vamos deixar a hora de bater no liquidificador. Mistura tudo. Deixa só os ingredientes absorverem o sabor um do outro, né? O tomilho é uma erva que todo mundo ainda não usa muito, mas ele é muito aromático e ele abre o sabor dos outros ingredientes. Então eu vou colocar metade de um galhinho de... Ele tem um cheirinho de orégano, mas o sabor dele é bem diferente do orégano, tá? Agora vamos pegar a abóbora refogada. Colocar no liquidificador. Um pouquinho do caldo para poder diluir. Quem gosta de leite, pode colocar leite. Eu gosto dela mais natural, o sabor da abóbora mesmo. O creme de leite. Agora um pouquinho do sal. Como a abóbora é doce, aí vai do gosto. Eu vou colocar um pouquinho a mais, porque eu sei que ela... O sabor do creme de leite e da abóbora, ela é doce. Então a gente quer dar aquela salgadinha no creme de abóbora. Depois de bater dois, três minutos, o suficiente para deixar assim, ó. O nosso creme de abóbora está pronto. Arruma uma vasilha legal para poder servir. E o visual também conta bastante, né gente? Então vamos dar uma enfeitadinha aqui com a salsinha. Pode servir com torradinhas, com pão. Aqui o nosso creme de abóbora. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. E um bom apetite a todos.